Seja bem-vindo ao mundo da guitarra portuguesa. Se anda a aprender a tocar guitarra, ou se toca guitarra, é importante que conheça a sua guitarra. E é isso que lhe proponho hoje. Aprender a estimar a sua guitarra. Como é que pode saber se a sua guitarra está bem afinada ou se não está bem afinada. Vamos ver os pormenores. Se comprou uma guitarra barata, o mais natural é que ela tenha um leque fraco, mau leque. O que quer dizer que a guitarra não afina corretamente. Um leque que tenha folgas, não faz este som. Por isso, se a sua guitarra, quando estiver a afinar, a guitarra funcionar por ressaltos, não ser suave, se tem que fazer muita força a rodar o tambor do leque, é porque o seu leque é fraco. Outro pormenor, a pestana, esta parte em osso. Vamos ver em pormenor. A pestana deve ser em osso e deve estar bem dividida. E estes rasgos devem estar suficientemente fundos para que torne a guitarra macia. Se a sua guitarra é dura, ou seja, se tem dificuldade em pisar as cordas na parte superior da guitarra, é bem natural que esta pestana não esteja bem afinada, ou seja, os rasgos não estão suficientemente fundos para que a corda sem trastejar, sem fazer o rostolhado, soando limpo, mas que ao mesmo tempo seja fácil pisar a corda. Por isso, se na sua guitarra tem muita dificuldade em pisar uma corda, é bem natural que a pestana não esteja afinada. Outro pormenor, os trastes das guitarras. Trastes, trastos, trastos ou pontos. Uma boa colocação destes trastes, e depois de estarem colocados, é importante que eles sejam bem boleados. Passe com o seu dedo na parte lateral. Se sentir a greste, é porque os pontos não foram bem boleados. Inclusive pode-se magoar num dedo, ou passar com fazer um movimento rápido nas cordas. Outro elemento importante. Trastes bem colocados e bem boleados. Tanto na parte interior do traste, como nesta parte. Esta parte tem que ser macia. Outro elemento importante. O cavalete e a respectiva pataleta. A função desta pataleta é impedir que a base do cavalete, as pernas do cavalete, não firam o tampo do instrumento. Normalmente numa madeira branda, como o spruce, e se não tiver esta pataleta. No entanto, esta pataleta tem que ser fininha. Não pode ter mais do que um a dois milímetros de espessura. Uma pataleta muito alta vai retirar som ao instrumento. Depois, um cavalete bem calibrado. Voltamos ao mesmo assunto dos trastos, ou trastos, ou pontos. Um cavalete alto vai ter dificuldade em pisar as cordas. Por isso, a sua guitarra torna-se dura. Finalmente, um pormenor do atadilho. O atadilho é esta peça de onde partem as cordas para a parte superior da guitarra, onde está posicionado o leque, que se destina a esticar o instrumento. Cordas mal feitas fazem com que, que tenham este lacete mal feito, mal construído, fazem com que esta parte da guitarra, aqui, se torne áspera. E por isso, uma ponta desta guitarra áspera pode ou magoá-lo no dedo. Normalmente, quem usa casaco, quem sofre, são os casacos que ficam todos coçados nesta zona, uma vez que é um ponto onde o guitarrista apoia o seu antebraço para tocar o seu instrumento. O ideal é saber fazer bem lacetes, que irei mostrar numa próxima conversa, ou então arranjar uma peça destas que é um protetor dos lacetes, de modo a que não haja o perigo de se magoar na parte final do instrumento. Esta foi a nossa primeira conversa sobre como tratar e conhecer melhor a sua guitarra portuguesa. Outras vão seguir. Um abraço. Tchau.